Oi oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Melina e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma batalha de creme de avelã. A gente vai experimentar o creme de avelã da linha Inditi, que é esse daqui, o creme de avelã mais tradicional de todos, que é a Nutella, essa daqui, e o creme de avelã com cacau, sem açúcar, que é da linha Soul Good da Copenhague. Então, vamos começar esse vídeo? Eu tô super animada, faz tempo que eu penso em gravar esse vídeo, gente, porque eu gosto muito de creme de avelã. É legal, né, você saber qual é o mais gostoso. Peguei todas as marcas ótimas, né, Linditi, Copenhague e Nutella, são muito boas. E vamos ver qual é o mais gostoso, qual vale mais a pena. Eu vou começar com o tradicional, com o da Nutella, vou começar experimentando ele. Vou abrir aqui, tirar o lacre. Ó, gente, essa Nutella que eu comprei é aquela Nutella menorzinha, tá? É o tamanho pequeno, ela tem 140 gramas, tá? E por dentro ela é assim, uma carinha bem boa. Eu paguei na Nutella de 140 gramas, R$11,99, tá? E vamos experimentar aqui, pra lembrar o gosto dela. Tirei uma colher, vamos lá. Nutella é sempre uma delícia, né, gente? Adoro. Vamos pro próximo. O próximo, gente, eu vou experimentar esse daqui, que é o creme de avelã com cacau. Então, ele é um pouco diferente do creme de cacau, da Copenhague, que é uma linha sem açúcar. É uma linha mais magra deles. Ó, aqui vem escrito, zero adição de açúcar, zero lactose, não contém glúten, sem adoçantes artificiais, ingredientes naturais e fontes de fibra. Fala que ele é... pode ser consumido com quem faz dieta com a inscrição de lactose. Então, vamos ver, né? Provavelmente, por ser sem açúcar, ele vai ser o menos gostoso. Mas, como é da Copenhague, eu achei que valia provar. Valeu a pena experimentar. Vamos abrir. Ele é chique, tá? A embalagem dele é de vidro. De vidro, ó. E a tampinha dele é de metal, tá? É bem chique. Ele tem 165 gramas, então ele é 25 gramas só maior do que a Nutella. E agora eu não lembro quanto eu paguei, porque eu não tô com a notinha aqui. Mas eu vou colocar aqui no cantinho do vídeo pra vocês saberem, tá? Ah, olha, é diferente, gente. Ó, tá vendo? Ele ainda tem essa decoração com avelã, uns pedacinhos de avelã em cima. Ó, que bonito. Achei bem bonito, eu não tava esperando por isso não, gente. Gostei. Achei bem bonito. Agora vamos experimentar. Vai ser mesmo sendo sem açúcar. Se ele gosta, se ele é gostoso, ele vai pedir a pena. Aqui, aqui. Ah, e ele não é igual a Nutella, gente. Ó. Ele tem uns pedacinhos de avelã no meio do creme. Vocês conseguem ver? Deixa eu aproximar aqui. Tem uns pedacinhos bem no meio do creme. Então, ele não é o creme de avelã liso. Ele tem uns pedacinhos, ó. Aqui a minha colher. E vamos experimentar. Realmente, ele não é muito doce, gente. Mas o negócio é bom. Mesmo sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sem tudo, ele é muito bom. E o fato dele ter esses crocantinhos deixa bem gostoso, viu? Uma textura muito boa. Eu acho que quem gosta de crocante de avelã vai gostar muito dele. E quem gosta de chocolate meio amargo, porque embora ele seja um creme de avelã, ele, como não é muito doce, ele me lembra um pouco um chocolate meio amargo, assim. Mas, assim, pouco amargo. Não aqueles 70%, não aqueles muito amargos. O menos amargo, sabe? Achei muito bom. Achei que vale a pena. Achei que tá gostoso. Principalmente pra quem não pode comer açúcar. Ou se quem tá de regime quer comer um docinho, né? Achei bem gostoso. Me surpreendeu muito esse daqui. Muito, muito, muito. Porque eu achei que esse ia ruim. E agora, onde é provável que eu tô achando que esse ia o mais gostoso do vídeo, que é o creme de avelã da Lindit, gente. Ele também vem numa embalagem de vidro chiquérrima, com uma tampinha de metal, tá? Muito bonita a embalagem. E eu acho que vai ser uma delícia, porque ele tem açúcar, né? Esse daqui, ele é o mais pesado de todos. Ele tem 200 gramas, tá? Então, ele é o potinho que vem mais de todos. E eu paguei nele R$59,99, tá? Eu não comprei ele na loja da Lindit. Então, eu vou conferir quanto ele custa na loja da Lindit e vou colocar aqui no vídeo, tá? Aqui no cantinho, pra ver se é o mesmo valor ou não, tá bom? E agora, então, vamos abrir e vamos experimentar. Vai ser gostoso, porque eu tô com muitas expectativas com isso daqui. Ai, 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 ai. Já abri, já tá vazando, gente, ó. Ó, gente. E é assim. Vamos experimentar. Deixa eu pegar aqui uma colher. Ó, ele é o mais cremosinho, eu achei. Tá parecido com o Nutella, mas é o mais cremosinho. Vamos ver. Gente, o que eu achei desse daqui da Lindit? Achei que ele, assim, ele é maravilhoso. Achei que ele é o mais gostoso. Você come ele, você percebe que ele é um creme de avelã leve, sabe? Então, eu acho que ele é mais... Que ele tem mais qualidade. Aqui na embalagem, inclusive, fala que ele tem 25% de avelãs. Então, não sei. Não entendo da porcentagem de avelã, o quanto é bom pra um creme. Mas acredito que eles colocarem aqui, deve ser uma porcentagem boa de avelãs. Se você entende disso, comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo também. Mas eu achei que ele é uma delícia. Achei que ele é um creme mais leve do que os outros, sabe? Você come, ele é bem levinho, assim, na boca. Ele é doce, mas ele é menos doce do que a Nutella. É um doce mais equilibrado, assim. Então, achei ele muito, muito, muito bom, gente. Muito bom. Mas, assim, melhor do que a Nutella. Mas ainda é um pouco parecido, sabe? É um pouco parecido. Então, essa diferença toda de preço, não sei se vale tanto a pena. E vamos, então, pro ranking do final do vídeo. Em primeiro lugar, ficou o Lindt, gente. O creme de avelã da Lindt. Porque ele realmente é maravilhoso. Você come ele, você percebe que ele é mais equilibrado. Que ele é uma coisa com uma qualidade melhor, sabe? Que Lindt é muito bom, né, gente? Lindt é uma marca maravilhosa. Mas, é o que eu falei, gente. Ele custa R$59,99. Pelo menos foi isso que eu paguei. E a Nutella custou R$11,99, né, gente? Então, assim, ele é o mais gostoso. Mas não sei se vale a pena gastar tanto mais, sabe? Acho que só se você tiver com o dinheiro sobrando mesmo. Se você tiver com o dinheiro sobrando, acho que vale a pena investir em uma coisa de mais qualidade. Mas se não tiver com o dinheiro sobrando, vai na Nutella mesmo. Que ela, assim, é excelente, sabe? Ela não perde muito preço daqui. Em segundo lugar, ficou a Nutellinha Amada, já conhecida, tradicional. Ela é muito boa mesmo. Eu gosto muito de Nutella. E acho que vocês devem saber o sabor, né? Não preciso nem estar descrevendo nada aqui. Mas ela é mais doce do que o da Lindt. E um pouquinho mais pesadinha. Mas é muito boa. E eu acho que pelo preço da Nutella, compensa muito em comparação com o da Lindt, tá? Acho que é o melhor custo-benefício. E em último lugar, ficou o da Copenhague e da Linskogood. Ele não é ruim de forma alguma, tá, gente? Ele só ficou em último lugar porque ele realmente é zero açúcar. Então, embora ele seja docinho, ele é um docinho mais fraco. Eu gosto de uma coisa mais doce, sabe? E ele já puxa mais pra um meio amargo, assim. Embora não seja chocolate ao leite, não seja nada disso. Seja um creme de avelã, ele lembra um pouco um chocolate meio amargo. Então, por isso. Mas eu acho que pra quem gosta de chocolate meio amargo, ou pra quem tem restrições na dieta, né? E não pode comer lactose. Ou não pode comer açúcar, ou está de regime. Eu acho que ele é uma opção excelente. Porque mesmo sem usar açúcar, zero tudo, ele é muito gostoso, tá, gente? Ele é muito bom. Ficou em terceiro lugar, mas é excelente, tá? Então, eu acho que dependendo da sua condição ou do seu gosto, ele vale muito a pena. Achei muito bom. Me surpreendeu de verdade, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like pra mim. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com todo mundo, porque me ajuda muito, tá bom? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!